Você disse assim, eu não encontrei no PSDB a nossa ideologia, porque eram sociais democratas ali. E eu sou liberal, conservador, um direitista. Explica pra gente, pra quem tá assistindo, quando você diz eu sou um liberal, quer dizer o quê? Perfeito. Bom, o liberal é um sujeito que acredita que, na máxima do Lord Acton, que diz que se o poder corrompe, o poder absoluto corrompe absolutamente. Acredita que, na máxima roubesiana também, de que o homem é o lobo do homem, de que a natureza do homem não é uma natureza boa, pelo contrário. E a concentração de poder por meio do Estado pode fazer... A mesma capacidade que o Estado tem de te dar as coisas, ele tem uma capacidade ainda pior de te tirar. Quanto mais poder você concentrar nas mãos do poder público, dos políticos, a tendência é que esse poder aumente, a tendência é que esse poder invada a sua vida pessoal, invada as suas escolhas pessoais. E os liberais acreditam que, em regra, as escolhas individuais são muito melhores do que a escolha de um político pra decidir o que é melhor pra sua vida. Um exemplo prático de política pública nesse sentido, pra mim, no primeiro ano de governo Lula, é a contradição ou a comparação entre o Fome Zero e o Bolsa Família. Porque o que foi o Fome Zero? O Fome Zero é um programa antiliberal, é um programa estatizante, em que você cria uma secretaria pra você distribuir alimentos, pra gente erradicar a fome. Então, o governo compra a comida, o governo organiza a logística dos caminhões, o governo cadastra as famílias, entrega pras famílias, define qual horário cada um vai receber, qual comida cada um vai receber, de quem vai comprar cada comida, quem vai fazer essa entrega. E é um programa que deu errado, né? Primeiro porque cada região, cada cidade do país, cada família tem um padrão de consumo diferente, tem prioridades diferentes, os horários que estão em casa também são diferentes. Então, você criou uma estrutura que era extremamente cara e que no final das contas, o que chegava na ponta era muito pouco. Isso em contraposição a um programa liberal, que inclusive foi arquitetado por um liberal, que é o Ricardo Paes de Barros, que foi o Bolsa Família, que é você acreditar que as famílias possuem, as famílias mais pobres, elas sabem melhor quais são as suas prioridades, quais são as suas necessidades e que, portanto, vão tomar as melhores escolhas pra si próprios, muito melhor do que o governo. Era o que o Hayek, Prêmio Nobel de Economia, chamava de arrogância fatal. Nós acreditarmos que, em Brasília, 513 pessoas sabem aquilo que é melhor pra 220 milhões de habitantes do que os próprios 220 milhões de habitantes. Então, é uma questão de defesa de liberdade individual, de defesa de liberdade de expressão, de liberdade de empreender, de liberdade de associação, de liberdade política, de não acreditar no privilégio garantido, seja o poder político garantido pelo dinheiro, o poder político garantido pelo seu sobrenome, o poder político garantido pela sua terra. As revoluções burguesas, as revoluções liberais acabaram com os regimes monárquicos totalitários, com os regimes que tinham o poder como uma expressão ou da religião do Estado, ou da família dos governantes, ou por aí vai. Foi aquele que... A ideologia liberal foi aquela que criou o conceito de uma cabeça, um voto. Então, sou liberal nesse sentido. Sou conservador politicamente e a fundação do conservadorismo inglês vem com as reflexões sobre a Revolução na França, de Edmund Burke, em que ele coloca sobre o método, sobre a maneira de se mudar as coisas. Nós, os conservadores e os socialistas, podem concordar que o mundo é injusto. Agora, eles têm concepções diferentes de como transformar esse mundo. A grande crítica do Burke à ideologia revolucionária, que é o contrário, a antítese do conservador é o revolucionário, é de que quando você tenta combater injustiças do mundo, destruindo completamente as suas estruturas, destruindo completamente as suas tradições, passando uma borracha e tentando começar tudo do zero, você pode cometer, e você provavelmente vai cometer, os mesmos erros que causaram as atuais injustiças, ou até erros piores, que podem levar a grandes atrocidades, a banhos de sangue, que não vão resolver as injustiças, vão criar injustiças maiores e vão, muitas vezes, terminar em regimes autoritários. E o livro do Burke vem justamente nesse sentido, em ele colocar, olha, a Revolução Francesa podia até ter ideais virtuosos, de você acabar com o poder totalitário, de você combater a desigualdade, de você combater a fome. Agora, terminou num arranca-cabeça sem fim, em que o próprio Robespierre perdeu a cabeça, e culmina no regime de Napoleão, que não é um regime democrático, não é um regime igualitário, não é um regime fraterno, é uma ditadura. Então, do ponto de vista político, da antítese entre revolucionário e conservador, eu sou um conservador, e do ponto de vista econômico e de liberdades individuais e liberdades políticas, quando a gente coloca em contraposição uma pessoa estatizante, uma pessoa socialista, em relação ao liberal, eu sou um liberal. Quanto à pauta de costumes. O que você chama de pauta de costumes? Porque eu escuto muita gente falar sobre o pauta de costumes e cada pessoa quer dizer uma coisa diferente. Bom, pauta de costumes que é midiática, digamos assim. Midiática é banheiro, o banheiro que o trans usa, o mesmo banheiro da pessoa, enfim, essas classificações. usos de linguagem neutra, aborto, esses temas, basicamente. Vamos lá, sobre banheiro. Primeiro, eu acho que, antes de discutir banheiro trans, a gente precisa discutir banheiro mesmo, per se. Porque a gente está num país em que mais de 100 milhões de habitantes não tem saneamento básico, não tem tratamento de água, não tem tratamento de esgoto. Então, na minha avaliação, discutir sobre banheiro trans numa sociedade que a gente não tem banheiro, não tem banheiro. Para mais da metade da população, é uma bizarrice. É irracional a gente fazer esse nível de discussão. É um nível de discussão que só existe para uma elite muito restrita e distante dos problemas da realidade. Outra questão que você colocou em relação a aborto. Em relação a aborto, eu sou o contrário, porque considero que o feto, ele é uma vida humana e, sendo uma vida humana, não é legítimo retirar essa vida humana. Você é contra a descriminalização. Sim, sou contra a descriminalização do aborto. Acho que tem uma crítica em relação a quem, a boa parte das pessoas que são contra o aborto, por ter uma perspectiva, na minha avaliação, muito punitiva e pouco propositiva. O que eu quero dizer com isso? Eu acho que muitas vezes a gente fica preso nessa discussão de legalizar ou não legalizar o aborto. Quando você vai na ponta conhecer a realidade da maioria das mães que escolhem abortar, eu colocaria dois pontos aqui com que eu tenho muito contato graças a uma associação chamada Associação Guadalupe, que é uma associação que existe em São José dos Campos, no interior de São Paulo, que presta assistência para as mães que estão em dúvida se vão abortar, se não vão abortar. e muitas vezes o que a gente vê são casos de mães que querem abortar por não terem condições sociais de terem aquele filho, não terem condições econômicas. E aí, entra esse papel para mim fundamental do combate ao aborto, que é você prestar esse auxílio social, você ajudar a pagar um enxoval, você ajudar a pagar uma escola para aquela criança, você ajudar a mãe a conseguir um trabalho, você ajudar ela a ter acesso a microcrédito e conseguir abrir um um pequeno negócio para poder financiar a sua família, porque o aborto ele causa mal não só a criança que está perdendo a sua vida, mas a própria saúde da mulher, não só a saúde física, mas a saúde mental também. Então, há essa questão socioeconômica que acho que poderia ser muito mais efetiva no combate ao aborto do que a discussão legaliza ou não legaliza, apesar de o direito penal no final das contas tem muito de uma escolha moral da sociedade, se a sociedade considera errado matar e que se o feto é uma vida humana é errado matar uma vida humana, logo o aborto deve ser criminalizado. Se você não considera o feto uma vida humana, perfeito, é um outro ponto de vista do qual eu discordo, mas se não é uma vida humana então você não vê nada de errado em terminar com aquela vida. Então, acho que seria mais propositivo nesse sentido. Você colocou gênero neutro, para mim é... Linguagem neutra. Linguagem neutra, né? Para mim é assim, é tão ou mais bizarro quanto a discussão sobre o banheiro trans porque principalmente depois da pandemia o nível de analfabetismo infantil alcançou 56%, pós-pandemia era 40%. Pé-pandemia? Não, não, pós-pandemia era 40% e aí passados, sei lá, de 2022 a 2024 subiu de 40% para 56%. Então assim, no período em que nós deveríamos estar nos recuperando da pandemia piorou. então mais da metade das nossas crianças não sabem ler não sabem escrever e isso o resultado prático é muito simples isso vai acabar em evasão a criança não vai conseguir mais acompanhar a escola ela nunca vai terminar o ensino fundamental então nós discutimos linguagem neutra quando a língua portuguesa sendo uma língua latina tendo origem no latim que já possui expressões que são neutras mas que uma militância ideológica extremista radical não considera neutra por exemplo fala-se muitos dos defensores de linguagem neutra em vez de falar presidente falam presidenta quando está se referindo a uma mulher o que não faz nenhum sentido ou você quer incluir o máximo de pessoas possível e não quer ofender o máximo de pessoas possível e por isso você vai adotar uma linguagem neutra pois bem já há na língua pátria instrumentos para ser presidente já há instrumentos para ser neutro é exato terminei é exatamente então para mim isso só demonstra uma forçação de barra de uma militância extremista que é simplesmente impor o seu pensamento ou simplesmente impor a sua ideologia goela abaixo das pessoas não tem nenhuma preocupação com o sentimento ou com a proteção de nenhuma minoria pelo contrário eu considero que esses extremistas utilizam essas minorias como degrau para subir no seu projeto de poder então terminando a resposta num país que tem 56% de analfabetismo infantil num país que se continuar no rumo que está está fadado a viver de renda mínima paga por países desenvolvidos por causa do avanço da produtividade da autonomação e da inteligência artificial a gente ficar discutindo linguagem neutra é uma idiotice primeiro são as crianças que precisam aprender a falar português fala pessoal o negócio é o seguinte é fundamental que você se inscreva no Clube MBL para receber os bastidores de Brasília antes dos veículos de imprensa você vai saber o que acontece no judiciário no executivo no legislativo antes de qualquer pessoa e vai ter acesso a todos os nossos documentários mini documentários e votações internas do MBL é só clicar aqui no link que você vai conseguir assinar e vai ter acesso a todos os nossos documentários e vai ter acesso a todos os nossos documentários e vai ter acesso a todos os nossos documentários